Essa é a durian, conhecida como a fruta mais magnificamente fedorenta da face da terra. E eu vou te falar uma coisa, tá tudo dentro do saquinho aqui. Ah não, já tirou, né? Eu cheguei de saquinho, essa é a durian. E eu vou comer o total do durian. Que é o corajoso da parada, ele vai comer essa parada. Ele vai comer a durian. É meio... O cheiro é meio de cebola com enxofre. É cebola com enxofre, mas é meio doce. Nossa, que agradável dele. Mas assim, e o gosto? Olha, ele tem um gosto meio de pinha com cebola. Não sei te explicar o que é, né? Nossa, pinha com cebola? É, jaco com cebola, não sei. E a textura é cremosa, tipo, mas é bem mais cremosa que jaca. É bem gostoso, a textura. Mas o sabor, eu não sei se eu gosto ainda. E o cheiro? Porque todo mundo fala que o cheiro é terrível. Eu não tô achando o cheiro tão terrível assim. O cheiro não é tão feio. É meio trufado, sei lá, tem cheiro de gás. É muito estranho. É muito estranho. Não, não tem gosto de gás mesmo. Puta que pariu. Gosto de gás, trupa? Gosto de trupa. Não, não é trupa, mas é um trufa doce, meio cebola. Não, trufa tem gosto de gás. Mas tem um gosto de cebola, não tem? É enxofre, tem. Tem um fundo de pequi, tem um fundo de cebola, tem um fundo de gás. Cara, isso é uma... É um gosto de uriã, tem que experimentar. Grátis, seu. Não, não é grátis, graças. É, não é melhor que a galera educada que pediu pra gente sair do meio da rua. Super. Super educado. O povo aqui é bem tolerante. Só que uma lembrança de... Thank you. Kalk und Krab. Kalk und Krab. Kalk und Krab. É como os homens dizem obrigado e Kalk und Krab, é como as mulheres dizem obrigado. É na Tailândia. Tailandês, diretamente da Tailândia pra vocês. É toda a sapiência linguística de Daniel. Deixa eu dar uma... E aí, vou pegar outro pedaço? Não, eu não vou não, Dan. Você não chega um erro. Desculpa aí, vocês que gostaram disso. Acho muito bom. Sinceramente, eu acho um trufa. Uma coisa meio desgraça, hein? Acho que é legal. É, o durian vai ficar fraco. Não é gostoso. Vou falar a verdade. Trufa tem gosto de gás. Gás. Não tem outro nome pra descrever trufa. Esse negócio tem gosto de cebola com trufa. Cebola com trufa e o que mais? E jaca. Não, eu... A jaca foi legal demais. Nossa, ou seja, a gente não tá inventando. Olha o escorpião oferecendo pra gente, olha. Oh, escorpião. Oferecendo escorpião. Quanto é o escorpião? É bom? Você gosta? Você comeu primeiro. Quanto? Eu gosto muito. Quanto? Ah, ela comeu muito já. Você comeu 150 escorpiões? Um em dois. Eu descalto. Um. Um. Ah, você não eat, did you? Não, eu sou alérgico a camarão. Isso aqui é parente de camarão. Ah, então você tá pagando ela. Eu tô pagando 100 bafo pra ela comer. Oh, meu Deus. Ok. Você comeu. Não, põe a câmera. Pai me 1000 bafo, eu vou comer. Não, 1000 não. 100. Ok, eu quero 1000 bafo. Ele tá pagando pra moça comer escorpião, vamos lá. Ok. Mas eu não tenho 1000 bafo pra ele. Ok, ok. Você comeu 100? Ok. É bom? É bom. Ok, né? Eu vou tentar, eu gosto um pouco. Tô com o que? Eu quero... 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 Ai, não, deixa eu filmar, Leo. Espera aí. Eu vou comer um escorpião mega preto horrível. O que você achou de escorpião? Gosto de camarão. Gosto de camarão. Pois é, eu não posso comer, provavelmente. Então, aí que tá, ó. Escorpião tem gosto de camarão. E a galera tá comendo pra caralho. Tchau. Tiome de gosta. O que é isso?